Eu sou a Andria, eu sou a Renan, e eu sou o Reginaldo, e nós somos do... Vivendo na Estrada! Deu um probleminha aqui, ó, estrada ruim pra caramba, olha essa estrada. Olha a buraqueira que tá essa aqui. Eu vinha vindo uns 60 por hora mais ou menos ali, começou a buraqueira, freiei, mas mesmo assim o nosso amortecedor quebrou, ó, desprendeu. Quebrou o suporte. Vou ter que soldar lá na... parar lá na cidade pra soldar. Vou só tirar ele fora agora pra não ficar batendo, arrastando no chão. É, ele quebrou o suporte mesmo, ó. Esse suporte aqui que é soldado lá na carroceria, ó, no chassi, né, soldado no chassi, quebrou. A sorte que eu ouvi o barulho, o amortecedor parece que não danificou nada. A sorte que eu ouvi o barulho e parei, eu comecei a ver ele batendo, ó, no asfalto. Vou só bater no asfalto. Aí eu parei, senão eu perdi o amortecedor também. O engraçado que as caminhonetes passam aí, ó, dos carros passam milhão aqui, ó. Ninguém para pra te perguntar o que que aconteceu. Agora parou, mas passa aqui, passa o chutado aí, ó. O Popeye passou as 60 por hora, parecia que ia desmontar tudo. Bora galera, agora vamos conhecer um lugar bonito pra caramba aqui no Tocantins também, que a gente não podia deixar de conhecer, que é o Rio Azuis. Acabamos de chegar, hoje é segunda-feira, a gente deixou pra vir hoje. Chegamos ontem na cidade, mas dormimos lá no posto e deixamos pra vir hoje, porque vai ser mais sossegado. Mas já tá começando a chegar um monte de carro aqui, ó. Então imagina como é que tava isso aqui ontem, né? Bora lá, vamos pagar aqui 5 reais por pessoa a entrada. Estacionamento é gratuito. Uma coisa que a gente não sabia é que dava pra passar a noite aqui, né? A gente encontrou um conhecido nosso aí, ó, que segue o nosso canal. E eles passaram a noite, já faz dois dias que eles estão aí. Dava pra gente ter vindo direto pra cá ontem. Mas acabamos dormindo lá no posto. Mas talvez a gente passe essa noite aqui. É, não paga nada pra passar a noite aí, de repente ficamos por aí mesmo. Vamos lá, vamos entrar lá pra ver se esse rio é azul mesmo, né, Renan? Aí dele, se ele não for azul, hein? Então galera, aqui chega num pedacinho que é particular, tem um restaurante, ó. Aí você paga 10 reais por pessoa pra entrar aqui. Criança? E aqui é a nascente do Rio. Tá aqui a nascente, criança não paga, né? Então como tá muito bonito ali, ah, tá batendo sol na água, a gente vai lá dar uma olhada. A água tá morninha, Renan, sabia? Morninha, morninha. Morninha. Morninha, morninha. 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 Música Você já sabe aquela ideia de deixar pra vir na segunda-feira e não vai ter ninguém? Você viu que todo mundo trabalha? Não deu certo, parece que todo mundo resolveu vir na segunda-feira também Eu acho que é feriado, na cidade vizinha Todo mundo teve a mesma ideia que nós Vamos pegar uns pakurras, né? Vamos Então vamos Ó Aguinha bem cristalina, ó E aqui não tem ninguém, só nós, ó É, por que estão tudo lá, será? É, porque lá é azul Olha, Renan Bora brincar aí? Aí galera, aqui tá sossegado, ó Só nós aqui Pagamos 10 reais lá, aqui é de graça, ó Lá nós pagamos 10 Aqui é de gracinha Aí Renanzinha aproveitando E aqui, ó, é o encontro dos dois rios Esse rio aqui é aquele rio que a gente tomou banho lá na Nascente Tem um comprimento mais ou menos de uns 400 metros da Nascente até aqui E ali é o outro rio, então os dois rios estão se encontrando aqui Esse rio aqui, ele é considerado o menor rio da América Latina And if you tried, you wouldn't understand it Maybe something's missing inside of you Just a bit of sugar to that heart, it bitter Maybe you taste different Hold up, hold up, hold up, baby I can't sit beside you While you're going on about your simple life Nothing left you thinking that maybe you're not different Go on, block your ego Your ego Your undenying, undying ego Oh, look, here he goes Stepping on toes With his humble, lacking, everlasting ego I guess it never hit you Our conversation takes two Paying it some interest from time to time Inside all that greatness And no